Eu amava, Jesus entrou na minha vida, sentindo o lugar, a tristeza trouxe a alegria, eu não sei como esclenhar. Eu te amo, meu amigo, e o Senhor, você vai me amar, eu te amo, Deus te ama, Deus te ama. Eu te amo, meu amigo, e o Senhor, você vai me amar, eu te amo, meu amigo, e o Senhor, você vai me amar. Eu te amo, meu amigo, e o Senhor, você vai me amar.